Fórego responde no ar para tirar todas as suas dúvidas sobre produtos e serviços financeiros. E vocês escolheram saber mais sobre consulta de FGTS. E é exatamente sobre isso que eu vou falar depois da vinheta. A gente recebeu um e-mail da Giovanna com a seguinte pergunta. Como faço para consultar o saldo do meu FGTS? Bom, para isso é necessário acessar o aplicativo do FGTS. Então, se você não tem baixado no seu celular, é só baixar. Em seguida, se você estiver fazendo o primeiro acesso, vai ser importante fazer o cadastro. Então, clique em Cadastre-se e preencha as informações que são solicitadas. Após o preenchimento do cadastro, vai ser necessário fazer uma confirmação de e-mail. Ou seja, você vai receber um e-mail e vai ser necessário clicar no link que é enviado dentro dele para fazer a confirmação do cadastro. Feito o cadastro e as confirmações que são necessárias, basta acessar o aplicativo. Já na tela inicial, vai aparecer o seu saldo. E se você quiser saber mais detalhes sobre ele, é só tocar na setinha. Nesse mesmo aplicativo, você vai conseguir optar pelo saque de aniversário e também autorizar os bancos a consultarem o seu FGTS. Gente, antes eu acho importante explicar aqui o que significa saque aniversário e autorização dos bancos. O saque aniversário, quando você opta por ele, você vai ter a possibilidade de receber uma parte do seu saldo de FGTS durante o mês do seu aniversário e vai poder sacar esse valor. Quando a gente fala em autorização dos bancos, saiba que quando você se cadastra no saque aniversário, vai existir uma lista de bancos que podem ter acesso às informações do seu FGTS se você der o consentimento. Essas duas possibilidades, essas duas ações, são fundamentais para aquelas pessoas que estão buscando o empréstimo que oferece o FGTS como garantia. É o empréstimo de FGTS do adiantamento do saque aniversário. Para finalizar, eu quero lembrar que quem tem a carteira assinada ou trabalhou como CLT e tem o saldo no FGTS, automaticamente tem a inscrição na modalidade saque e rescisão, que é aquela que você pode sacar assim que ocorre o desligamento de uma empresa. No caso do saque aniversário, é preciso fazer o cadastro lá no aplicativo. Se você quer saber tudo sobre esse assunto, sabe que a gente tem dois vídeos gravados aqui no nosso canal que contam tudo sobre saque do FGTS e o empréstimo, utilizando esse meio como garantia. Bom, eu espero ter descomplicado um pouquinho esse assunto para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui para a gente que a gente vai responder. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever no nosso canal. Ah, e compartilha com os amigos para ajudá-los também a ficar por dentro desse assunto.